Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gesso, beijo das plantas. Hoje eu vou ensinar também pra você, pessoal, como que você pode germinar a semente de palmeira azul. Não é diferente, tá? Não é diferente, tá? A semente, ela precisa receber umidade, tá? Você pode observar que a semente, quanto mais ela recebe umidade, ela germina rapidinho, tá bom? Então, o procedimento é o mesmo procedimento da palmeira-rabo-de-raposa. Deixa na água por 48 horas. Cada 12 horas, você vai trocar a água até terminar o ciclo de 48 horas. Terminou esse ciclo de 48 horas, você pode pegar a sua semente, pode plantar ela. A semente azul, ela só tem uma diferença. Precisa plantar ela com profundidade, tá? A melhor medida pra você fazer o plantio da palmeira azul é um saco de 12 por 48. Quanto mais comprido, é melhor pra palmeira azul. Porque, primeiro, ela vai com a raiz lá pra baixo, depois ela sobe com as folhas. Então, a forma de enraizar a semente da palmeira azul, ela é diferente. É um procedimento da própria natureza que faz com que ela gira desse jeito aqui, tá ok? Então, é o mesmo procedimento, tá? Deixar sempre no local que bate sol na parte da manhã ou na parte da tarde. Geralmente, o sol da parte da tarde, ele é mais longo do que o da parte da manhã. Então, eu aconselho a fazer o plantio, geralmente, na parte da manhã. Usar local que bate sol na parte da manhã. Quando chegar entre meio dia e uma hora, ali naquele local já tá batendo sombra. A partir daquele período, ela vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e vai chegar no patamar bem legal. Molhar só quando estiver praticamente seco. Quando sim, quando você perceber que ela tá sequinha em cima da terra, é hora de você dar uma pequena molhada também. Tudo bem? Se você gostou desta dica, é só você dar um joia pra nós, dar um like, inscrever no canal, falar pra mim em que lugar do país você se encontra e também do exterior. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da explicação. Se eu não expliquei melhor, por favor, em nome do Senhor Jesus, me perdoa. Tudo bem? Então, tá aí. Semente, água de raposa e semente da palmeira azul. Aí você presta bem atenção como que foi explicado a forma do vasilhame, né? Como se colocar a da palmeira azul, que é diferente da palmeira água de raposa, certo? Um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe. Eu vou colocá-las aqui porque eu não tenho tempo de plantá-las hoje. Hoje eu não vou plantá-las, então o que é muito interessante também é você colocar as sementes sempre cobertas com substrato ou terra. Ela não pode pegar temperatura de forma nenhuma porque senão você vai perder as suas sementes. Cobre ela com terra se você não tiver tempo. Aí depois você vai no outro dia lá e você vai e faz o seu plantio. Tudo bem? Então, tá aí a dica. Espero que você tenha gostado do vídeo. E seja feliz com nossa explicação. Coloquei terra. Tá meio escuro aqui, mas não tem problema nenhum. Eu já expliquei pra você. E aí eu vou deixar elas aqui porque aí segunda-feira eu vou plantar, tá bom? Um forte abraço e que o Senhor Jesus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe grandiosamente.